Eu tô num lugar que, com certeza, com esse frio, né, Carol, todo mundo queria estar, né? É! Tô aqui na Rigoto, gente, aqui é um mundo de casacos, direto de fábrica. E quando a gente fala em direto de fábrica, a gente fala numa fábrica que tem quase 30 anos. Exatamente. Qualidade, modelagem impecável, uma alfaiataria impecável e casacos 100% lã. 100% lã, ou seja, tudo aquilo que a gente promete, a gente entrega, né? É o que a gente sempre brinca. Só sai da fábrica se tiver o crivo final. Tipo assim, ah, tá perfeito, então vai pra venda. Não, e o produto, gente, é um produto, assim, que tu compra não pra um inverno só, são pra muitos invernos. E a hora pra comprar é agora, não é, Carol? Primeiro porque é preço direto de fábrica. As condições são super boas, hein? Até 100 vezes, não é? Isso, até 100 vezes. E a Carol me disse que até rola um descontinho dependendo da compra, né, Carol? Exatamente, é só vir aqui e escolher alguns dos nossos modelos que a gente tenha disponível na loja pronta entrega, que a gente consegue conversar um desconto e um parcelamento bem bacana pra vocês. E olha, as estampas são maravilhosas, os xadrezes são todos exclusivos da marca. Exatamente. E a gente já que tá falando em xadrez, vamos mostrar aqui, Carol? Vamos lá. Olha aqui, gente. Quem é que disse que o preto precisa ser básico? É. Já que a gente não tem a mantinha verde da Carol pra tirar do básico, a gente leva um xadrez, né, Carol? Exatamente. Hoje a gente separou algumas coisas pra mostrar pra vocês, porque muita gente diz assim, ah, casaco preto, ah, mas eu já tenho aquele pretinho, ah, mas eu já tenho aquele pretinho, ah, cara, aquele pretinho não precisa ser aquele pretinho, tipo, né, aquele do cantinho. Vamos olhar aqui e ver o que a gente tem de preto bonito. Não, esse aqui é incrível, ele veste muito bem, né, Carol? Veste muito bem. Eu tenho esse modelo, ele é maravilhoso. Ele é transpassado, ele já tem esse bolso sobreposto, é um bolso maior, então ele é um casaco que se destaca, ele é um preto, mas ele não precisa ser aquele pretinho clássico, basiquinho. Esse aqui é um modelo também lindo. Ó, ele já tem uma gola um pouco maior também, uma gola empiesada. Os botões na lateral. Ele tem um detalhezinho que eu brinco, que ele é esse bolsinho fake que ele tem aqui no ladinho, que dá todo um charme. Não, e ele fica chiquezinho esse aqui, né, Carol? Isso, ele tem um comprimento bacana que ele alonga as pernas e tem aquele toquezinho básico, que é os broches que a dona Carmen tem, que dá um super toque no casaco. Como fica lindo, né, Carol? Não, porque eu acho que ficou muito bem, fica elegante. Ela já tem um broche guardado pra ela. Daqui a pouco tu não bota uma manta, um enxarpezinho, que nem ela brinca comigo, mas tu bota um broche, bota uma coisa e já dá um charme. Bom, um outro modelo diferente é esse aqui, né? Exato, a gente tem esse modelinho que ele é um pouquinho mais esportivo, tem esse alambar que fica uma coisa assim, mais espojada, descontraída, né? Ele tem esse capuzinho que também é removível, então daqui a pouco, tipo, tu pode colocar num dia mais frio, pode colocar num dia que não tá tanto. E sabe, Carol, que eu tenho um parecido com esse, mas é da linha masculina da Alibeto. E ele é perfeito pra gente usar por cima das roupas confi. Isso, exatamente. Ele é um casaco completamente que ele acompanha pra qualquer lugar, entendeu? Ah, tem que ir no mercado rapidinho, bota ele. Ah, vou na academia, coloca ele. Ah, tenho que ir no banco, enfim. Então, é aquele casaco pra ter dentro do carro. Tu bota uma t-shirt por baixo, já é o suficiente. Tá perfeito, exatamente. Esse aqui eu vi a Dani Viles hoje com ele. Isso, ela ficou super fã. Lindo, né? Porque ele tem esse detalhe, vou mostrar aqui pra vocês, ó. A questão, a limpeza que a gente chama, né, do casaco, essa parte interna, ele é todo trabalhado com o nosso xadrez exclusivo. Então, quando o casaco tá aberto, quando a pessoa tá andando, enfim, ele dá aquele toque diferente. Dá um diferente, né? Que fica um charme na peça. Não, e o que é o charme desse aqui? Esse é o nosso princesinha, né, que a gente brinca. Que, inclusive, tem clientes que dizem assim pra mim, ah, quando você vende casaco pra adolescente, precisar um casaco que vista um 34, vem pra cá que ele tem também. E esse aqui dá pra usar até como vestido, né? Exatamente. Com uma meia grossa, fica lindo. Só ele, bota uma meia, fica lindo. E o que é a sessão, caralho? Essa jaqueta, eu tenho um amarelo e uma xadrez. Essa é uma queridinha. Eu adoro ela. Né, ela é uma jaquetinha pra toda hora. Então, tipo, é um casaquinho muito prático, né? Que ele é quentinho e ao mesmo tempo não é aquela coisa que diz assim, ah, tô colocando um casaco de lã. Não, ela é só uma jaquetinha. E eu gosto dela porque ela é bem quadradinha. Ela tem esses detalhes aqui de pala, ó, gente, que lindos. E ela fica bem bonitinha fechando, ó. Ela tem os detalhezinhos do botão. Então, ela fica... A própria golinha já dá um toque bacana. E pra finalizar as várias faces do preto aqui, nós temos esse aqui. Que ele é um risca invertido, né? Que a gente fez esse ano. Que eu acho que ele dá uma quebrada naquela questão do risca de gisco. E muitas pessoas dizem que, ah, o risco de gisco é muito sério, enfim. Esse ficou um risca alegre e ao mesmo tempo clássico, né? Pois é. E isso, gente, que não são só esses modelos que tem em preto. Porque tem o mantoor, tem o parcá. São vários modelos em preto. Então, pra você que procura um casaco preto, aqui, ó, tem acho que mais de 15 escolhas, né? É. Tem desde o bem, bem, bem basiquinho. Aquele que a gente vai dizer assim, ó, o pretinho de toda hora. Até o pretinho vestido, o pretinho glamour, o pretinho pra dar uma volta, pra passear, pra ir na academia. O que precisar tem aqui. E é claro que além dos pretos, tem aquele arco-íris de cores. E tem aquelas cores básicas também. Que vão desde o manteiga, que vai estar super em alta, que é um super investimento, pro ano que vem. Pro próximo ano, exatamente. Porque o manteiga tá entrando direto, então, se você quer aproveitar uma chance de comprar alguma coisa que já vai usar depois, vai no manteiga. E o preto, claro, é um caminho super seguro, porque nunca tem erro. A Rigoto fica aqui na 24 de outubro, número 1.600. Quem desce a 24, passou pela igreja nossa, será auxiliadora, olhou pro outro lado, viu a banca do Silvio e tá a Rigoto. Tá, gente, é aqui. É isso aí. A Carol tá sempre aqui pra atender vocês diretamente e tirar todas as dúvidas.